Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar sobre o novo Piratas do Caribe. Após o lançamento do quinto filme da franquia A Vingança de Salazar não ter feito muito sucesso, obviamente que a Disney e os produtores teriam que trazer mudanças e parece que é isso que eles estão fazendo. Só que eu tenho minhas críticas sobre essas mudanças e é isso que eu vou comentar aqui hoje com vocês. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui no canal, mas eu sou um grande fã dessa franquia. Eu adoro o Jack Sparrow, David Jones, são personagens simplesmente incríveis e inesquecíveis, principalmente o Jack Sparrow, que é o Johnny Depp, um ator assim, um dos melhores de Hollywood, na minha opinião. Eu gosto demais do primeiro filme, do segundo, do terceiro, o quarto que muita gente não curtiu, eu adorei. Agora, o quinto, A Vingança de Salazar, foi o único assim que me decepcionou. Eu esperava algo épico, mas acabou não sendo. A história não me pegou, sabe? O Salazar ali não é um personagem grandioso, igual ao David Jones, por exemplo, ou Barba Negra no filme anterior. Mas agora parece que eles vão trazer mudanças na franquia, coisas que não me animaram muito, sabe? Mais me deixaram desanimado e com o pé atrás do que ansioso, se é que eu posso dizer assim. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Foi confirmado que a Margot Robbie, a Harley Quinn nos filmes da DC, será a protagonista do novo filme da franquia. E até o momento, a presença de Johnny Depp não está confirmada e, ao meu ver, infelizmente, ele não estará presente nessa sequência. Sim, sequência não será um reboot, como alguns rumores estavam apontando há um tempo atrás. E ela será, na verdade, uma continuação, mas com outros personagens, uma história diferente. E além da Margot Robbie, já está confirmada também a roteirista de aves de rapina. E mesmo sendo Piratas do Caribe, a intenção deles não é fazer um spin-off, e sim uma história original sem nenhuma ligação, provavelmente, aos que a gente já conhece. Pelas notícias que saíram até agora, a gente não tem nenhuma data confirmada e nem o título do novo filme. Mas essa questão de roteirista e atriz principal já tá escolhido. É, ué. Agora vamos pra minha opinião aqui. Gente, eu acho que Piratas do Caribe sem Jack Sparrow simplesmente não funciona. A história é daquele personagem. É tipo assim, é a mesma coisa que você pegar um filme do Batman, sem ter o Batman, entende? Não funciona. Até porque o Jack Sparrow é aquele tipo de personagem insubstituível. Como, por exemplo, Robert Towney Jr. como Homem de Ferro. Harrison Ford como Han Solo. Vocês viram o que que deu ao terá o ator, né? Eu, simplesmente, não espero grandes coisas desse novo Piratas, não. Vamos ver quando sair o primeiro trailer, for mostrado mais sobre a história. Mas eu não tô nem um pouco ansioso pra esse novo longa. Já que a Disney quer insistir nesse lance de piratas, eu acharia melhor encerrar a franquia Piratas do Caribe e inventar uma nova. Ao invés de simplesmente ficar criando um monte de filme e destruindo uma coisa que foi excelente. Uma das maiores sagas do cinema, sem menor dúvida. Principalmente os três primeiros. Vamos ver o que que vai vir por aí. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que que você espera, que além disso a gente pode trocar uma ideia. E se você tá conhecendo coisa de cinema agora, já sabe, né? Aperta no botãozinho vermelho, ative o sininho e me siga nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana lá também. O link tá aqui, no topo dos comentários. Mas então foi isso, galera. Obrigado por assistir e valeu. Tchau, tchau. Tchau.